E aí rapaziada, voltando com mais um vídeo galera aqui pra vocês. No vídeo de hoje, olha, uma bocadinha aqui, olha, uma tarrafa mais de 6 galera. Então o serviço que eu tô fazendo nessa tarrafa aqui é o saco, é uma tarrafa usada, aí o saco dela tinha engiado galera, aí encurtou demais. Aí eu cortei o saco aqui na linha drobada, aí eu cortei e tirei o saco da tarrafa. Aí agora eu tô tecendo aqui outro saco novo nela, né? Como vocês podem ver a diferença, aqui é a linha nova, pode ver que tá mais branquinha aqui, ó, daqui pra aqui, ó. Daqui pra baixo é a linha nova, daqui pra ali já é usada já. Mas porém o nalho tá forte, né galera, é uma tarrafa que ela tem nem um ano não de usada não, essa tarrafa. Mas porém muita pescaria aí encurtou, né? O saco dela encurtou, aí eu tô fazendo outro novo. Aí, ó. Aí galera, eu tô tecendo ela aqui, utilizando o nó. Eu dou um nó, depois dou outro em cima, né? Aí eu tô tecendo o saco dessa tarrafa utilizando esse tipo de nó aí. Então é isso aí galera. Quero mandar um abraço desde já para cada um de vocês aí que tá assistindo e acompanhando o nosso canal, né? Fortar abraço para cada um de vocês aí galera. Então é isso aí galera. Olha, eu tava um pouco meio... Tava um pouco meio sumido aí do YouTube, né? Porque eu tava meio... Tava doento. Aí eu tava um pouco meio sumido aí, né? Mas agora eu vou voltar devagarzinho e fazer o vídeo de novo, galera. Aí, ó, tarrafinha. Essa tarrafa, ela é muito boa, viu galera? Essa tarrafa, ela... Ela se abre todinha até lá, até o olho lá em cima. Quando o cara lança, ela chega... Vai-se embora abertinha. É boa mesmo. Aí por isso que eu vou ajeitar ela. Tô fazendo novo saco nela de novo. Essa tarrafa é minha galera. Aí eu resolvi ajeitar ela, consertar ela. Também tá com... Tem uns... Tem uns buraquinhos nela por aí também. Depois que eu terminar de fazer o saco, eu vou... Dar uma geral nela, né? Procurar onde tá rasgado por aí pra ajeitar. Deixar ela bem no grasinho. Vou ver se eu coloco mais peso nela também. Vou ver se eu coloco mais peso. Ela tinha mais ou menos... Ela tava com... Ela tinha 2,7 kg, galera. 2,7 kg de peso. Eu vou botar pelo menos 3 kg nela. Vou fazer a chumbada, fazer o cápulo. Vou botar... Vou botar 3 kg de chumbo. Nessa tarrafa. Ela vai ficar boinha. Já era boa, né? Pra pescar, era filé mesmo. É porque aqui onde a gente mora, aí... Aqui... As tarrafas da gente aqui não é muito... Pesada não, galera. As tarrafas da gente que a gente faz aqui é mais de... É... 2,5 kg de chumbo. É muito raro mesmo... Encontrar uma pessoa aqui com uma tarrafa de 4 kg de chumbo. 4 kg de chumbo... É difícil ver. É porque aqui a gente pesca mais em açude, em rio. Aí os rios são apertados mesmo. Como vocês viram nas minhas pescarias. São apertados. Cheio de pedra. Aí não... E também não é lugar muito fundo, não, galera. Quando é num lugar muito fundo... Aí uma tarrafa tem que ser pesada mesmo. Que é pra ela... Afundar ligeira na água, né? Pra laçar o peixe embaixo ligeiro. Mas como aqui a gente pesca aqui os lugares são... São rasos, né? Aí não precisa botar muito chumbo, não. Porque aquela lança que a gente dá a gente chega no chão. Aí fica filé pra pescar. Mas porém eu tenho uma tarrafinha ali que eu fiz. É uma tarrafa malha 4, né? Tá ali guardada ali num praço novinha, novinha. Não pude testar ela ainda, né? Chegou pessoas querendo comprar ela no que vender, galera. Porque... O trabalho que eu tive de fazer nessa tarrafa aí... O preço e... E o valor que o povo quer dar... Aí não compensa não, galera. Não compensa não. E o material aqui também tá caro. Tá muito caro o material aqui. Aí não tem condição não. Aí você pede... Você... Pede 400 conto numa tarrafa de 15 palmos. Malha 4. 15 palmos de altura. 15 crescentos de roda. Boa que só, galera. De pescar. Pesada. 3 kg de chumbo. E você pede 400 conto e... E muita gente acha caro ainda que tá caro, né? Toda feitinha na mão. Aí... Compensa não. Só queria dar... 300 conto. Aí... Tem condição não. Vender não. Aí tá ali guardadinho ali, galera. Boa mesmo. Vou deixar ficar bom. Quando eu tiver bom, vou... Tá fazendo os vídeos aí pra vocês aí. Utilizando ela, né? Inaugurando ela. Então é isso aí. Eu tô com... Quatro tarrafas com essa daqui. Que eu tô preparando ela, né? Quatro tarrafas. Tem uma de piabeira. Tem uma tarrafa de piabeira. E tem um... Uma malha 7. Que a malha 7 é de eu pescar... E eu pescar na barragem com ela, né? Onde tem tilápia, né? Ela é boa aqui só pra pegar tilápia. Tem malhadeira aqui só. Aí eu gosto... Eu... Eu só pesco ela lá mesmo. Já aqui no rio eu utilizo malha... Essa malha 6. Quando eu tava com saco, eu pescava muito com ela. No rio. No açude. E utilizo a de piabeira pra pescar, né? Aí agora eu tô com a de piabeira. Tô com a malha 7. Tô com a malhinha 4. Tá ali que eu disse a vocês aí que eu terminei. Tá ali guardada. E... E tô com essa daqui. Terminando essa daqui. O saco de... Ajeitando o saco dessa aqui pra... Deixar filé também, né? Cada uma tarrafinha dessa, galera. Tem um lugarzinho que eu pescava. No rio. Eu pesco mais com a de piabeira. E essa daqui quando tá pronta. Essa daqui quando tá boa eu pesco. Aí é boinha de pescar. Já a malha 7 eu pesco ela nas barragens. Nas barragens e os lugares mais fundos que tem. E já a malhinha 4. Eu vou pescar com ela lá pras bandas de limoeiro. Lá pras bandas de limoeiro também taçar uns peixes legais. Tem muito peixe rei lá também. Conhecido como jacundá, né? Jacundá, fura a barreira. Aí piau. E também tilápia. Aí... Tilápia mesmo quando bate nas malhas. Malha pequenininha, feito malha 4 mesmo. Aí cai tudo pro saco. Aí o saco dela também, olha. Saco grande eu fiz já pra isso mesmo, galera. Um peixe grande quando bater ele já desce pro saco. Aí vai ficar legal mesmo pra pescar. E peixe rei ele vai se malhar ligeiro demais, viu? Malhinha 4. Quando ele botar... A cabeça na malha mesmo vai logo... Ficar logo enganchado logo. Ficar boinha, viu? Ficou boinha. Então é isso aí, galera. Pra o vídeo não ficar muito longo demais, eu vou ficando por aqui. Vou só um pequeno vídeo aí mesmo aí pra vocês que eu tô fazendo, galera. Vamos deixar o canal parado, né? Aí é isso aí, galera. Forta abraço para cada um. Eu peço a vocês aí que... Se inscreve no canal, galera. Não deixa de se inscrever. Deixa o like pra ajudar o nosso canal, né? Ative o sininho das notificações pra quando eu postar um vídeo... Chegar a notificação aí, galera. Pra vocês poderem assistir o vídeo que eu postei, certo? Compartilhe também esse canal, esse vídeo aí com seus amigos, familiares, né? Pra assistir também, galera. Pra tá interagindo com a gente aí, certo, galera? Então é isso aí. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um.